Música E mamãe jogava muito, era viciada em jogo do bicho e ela assinava com o nome de cobrinha mas você vê o que é a pessoa viciada em jogo do bicho ou em qualquer jogo era uma vez disse que sonhou, eu disse imagina que eu sonhei que eu entrei na sala, tinha uma vaca malhada, deitada no sofá mas assim linda a vaca esparramada e a vaca olhava pra mim e dizia mil e quinhentos, mil e quinhentos eu joguei e não deu outra foi na cabeça veio também com o palpite dado pela própria vaca não podia dar errado não podia dar errado ok e não podia dar errado Obrigado.